E aí, vou conversar com vocês agora, respeito de ontem né, ontem eu fui conhecer o fiozão, que tirou a... foi muito... foi muito... bom, foi assim, eu fui lá né, eu tinha a moto sensacionalmente, fez o fiozão mesmo, mas eu vi o capacete, eu encontrei pra ele filmar o fiozão, ele achou da hora, o cara é o fiozão, deu um fiozão pra caramba, o fiozão, o fiozão é da hora esse fiozão, ele chegou lá, foi um gato, foi capaz de sair, inclusive eu vi um vídeo que ele fez, ele saiu pra fazer vídeo, eu cheguei, isso aí vai trabalhar né, saiu filmando, deu um rapaz na porta dele lá, que é o terceiro vídeo que ele trouxe hoje, terceiro ou quarto, entendeu, rapaz empatô lá, é, o fiozão ali vizinho lá da loja, cheguei lá, tava só um birtão, já podei, esqueci que era um, eu podei, você quer já podei, não, 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 só um birtão, eu sou birtão, a gente vinha pra caramba, salve, salve, birtão, vamos colocar a luva ali agora, vamos colocar a luva aqui, Parando pra colocar luva É Vamos colocar luva aqui agora É isso aí galera Então cara Então pessoal, conheci o tiozão Cara super gente fina Da hora Aí foi assim, eu cheguei lá Só tava o Miltão Os três cachorros do tiozão Camila no escritório Aí eu pedi autorização pro Miltão Pra entrar na loja lá Pra conhecer Aí eu falei assim, daqui a pouco ele tá chegando aí Aguarda um pouquinho aí Ele já tá chegando aí Aí foi difícil de feita, de longe eu escutei o barulho da moto dele De longe eu escutei o barulho da moto dele Vindo Só os reduzidona Aí eu falei, seu tiozão meu tiozão Ele falou é, seu marido é Eu falei, puta não acredito Meu tiozão Puta da hora eu fiquei Sabia o que fazer Na hora Sabia o que fazer Ele tava chegando Eu Puta guardei a câmera Eu falei, eu ia filmar ele chegando Eu ia filmar ele chegando Ele chegando, né Eu filmando Aí ele chegou Puta aí Eu entrei lá dentro Correndo Eu falei Tiozão meu Puta com você Puta meu Abracei ele Puta mano Puta da hora Eu tô aqui meu Eu não sei da onde Puta lá Eu tô lá na Vila Norte Eu ia tirar foto Que nem em casa Que eu lembrei Foi muito da hora Muito da hora mesmo Valeu tiozão Você é da hora Valeu mesmo Tiozão Olha Não acredito Pra você Puta aí Agora vamos falar pra essa rapaziada A gente Ficando Tiozão Fica de madrugada Aí no computador Falando merda Botinha Tos imbecil Vocês são uns otários Vocês ficam aí Falando merda Pro tiozão Aí Falando a botinha Vocês são Tiozão Eu sou um otário Um imbecil Tem que ficar no computador Tiozão Pede seu tempo não Nem a bala Tiozão Não precisa nem aí Pra vocês Tiozão Tá fazendo um van Pra vocês Tiozão 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 É da hora Esses PDT Falando bala de fusão Aí vocês não vão lá conhecer ele Tiozão É da hora É da hora mesmo Tiozão Tiozão Só um recado pra vocês Aí Que tá metendo bala de fusão Isso é vindo besteira Aí Leva um gopiation Lá Vocês lá Tiozão Falando pra ele Lá Desses caras Que ficam metendo um pau Nele Aí Tiozão Bando de otário Tiozão Tiozão Fazer um vídeo só Nele Não só Tiozão Mas Fazer um vídeo Não sabe o que fazer Fazer um vídeo Fazer um tiozão Puta Dá uma hora mesmo Vai lá Vocês tem vontade Isso aí Não tem vontade De conhecer o Tiozão Vai lá Conhece O cara É o criodão Pra caramba Tiozão Tiozão Vai lá Vou mostrar o adesivo Vou mostrar o adesivo do Tiozão Que ele me deu Valeu Valeu Tá aí O adesivo do Tiozão Valeu Tiozão Isso é da hora Eu vou escolher um lugar pra colar E um lugar da hora É nóis Tiozão Valeu Ligado mesmo Tiozão É nóis Salve Salve Aí galera Curtam o vídeo aí Vocês estão vendo aí Que eu gostei Agora a tarde Eu fui ontem Uma coincidência do caramba Ontem foi dia 21 do 6 Ao contrário 621 É Coincidência Eu fui ontem à tarde lá Eu mandei uma mensagem de visão Eu só tô indo pra isso Só demorei um pouco Que despertou Mas é paciente Chegar lá Vocês descem lá Vocês pegam o metrô Onde vocês estiverem aí Vocês descem ali Na estação da Sé Ou então vocês descem Na Marechal Deodoro Foi aí Quando eu voltei Eu voltei de lá Foi da hora mesmo Da hora Tiozão Valeu Obrigadão mesmo Então quem quiser ir Conhecer o Tiozão lá Vai lá Que vocês vão ser bem recebidos Tiozão é da hora Tem o Miltão Tem um outro rapaz lá Que trabalha com ele Tem o João Poledo Eu não conheci Mas Esse japonês também é humildão pra caramba Também Salve e salve pra toda a galera aí Que tá vendo o vídeo aí Valeu Obrigado Dá um joinha aí Quem tá vendo o vídeo Por favor Vamos ver que tá todo mundo participando aí Então é isso aí Tiozão Valeu Obrigado É nóis Sempre Esse é o meu sonho Esse é o meu sonho Conhecer o Tiozão Realizei ontem É isso aí Fabinho da Hornete Afonso Yamaha Tá Então é isso aí Então Fabinho da Hornete Nós vamos lá mesmo Nós vamos lá Conhecer o Tiozão de novo Conhecer toda Uma Duas Três Quatro vezes Já vai conhecer ele direto E a primeira vez Dá pra você falar tudo Eu fiquei conversando com ele Um pouco na porta lá Chegou um rapaz lá Começou a conversar com ele Nem deu pra conversar direito Mas ele é da hora mesmo Da hora mesmo Então é isso aí Então Fabinho da Hornete Marcou de ir comigo lá Conhecer ele Nós vai mesmo Nós vai mesmo de novo lá Mas marca aí Nós vai lá É isso aí Salto, salto pra todos os inscritos Tem mais galera se inscrevendo Aí eu tô montando tudo Nosso Eu não falo A todos vocês aí Beleza, beleza Valeu galera Obrigado Salto pra todos vocês aí Obrigado Valeu mesmo Então é isso aí Vou postar esse vídeo daqui a pouco Só pra vocês verem aí Qual foi a sensação De ver o Tiozão lá É muito da hora Muito emocionante Nem Ficar a foto Conseguir tirar foto dele Subir na moto dele O Tiozão Estou Pedindo uma coisa pra você Aí eu subi Em cima da moto dele Ele demorou Ele filmou lá em cima da moto Puta que moto da hora Esse é um sonho Eu tava lá Muito bonito A moto aqui pessoal Da hora mesmo É isso aí Vou parar o vídeo Por aqui agora Beleza, beleza Vou encostar ali agora Beleza Então aí Valeu, valeu mesmo Obrigadão É nóis Tamo junto sempre Obrigado pra todos os inscritos Aí que tá no meu canal E pra quem tá chegando aí também Obrigado mesmo Valeu galera Obrigado Obrigado